Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manus com mais um vídeo de Fortnite E é o seguinte, daqui a pouquinho vai ser liberado as tarefas lendárias aí da sexta semana Então eu vou gravar vídeos dando dicas para fazer os estágios mais complicados E um dos estágios é para você colocar suprimentos de sobrevivência na fazenda do fazendeiro Eu encontrei todos esses 5 locais que estou marcando em vermelho aí no mapa para você completar a missão E agora vou entrar no jogo e mostrar para vocês os locais exatos Olhem só, já estou aqui na fazenda do fazendeiro que fica aqui nessa casa bem perto da fazenda da doutora Sloane Olhem só, desse lado aqui da ponte, dessa pequena ponte de madeira vai ter um suprimento para você fazer a missão bem aqui no cantinho O segundo local fica logo aqui na frente nessa pedra, só você vir aqui, o suprimento está aqui também bem de boas O terceiro local fica aqui bem na frente do posto de gasolina, bem aqui na frente dessa cerquinha, muito fácil também O quarto local é você ir mais entrando aqui onde tem o milharal, bem aqui atrás desse feno, vai ter esse local aqui também E o último local para você fazer a missão fica aqui atrás da casa, nessa porta aqui dos fundos, bem aqui do ladinho É só você vir aqui e completar o desafio, muito simples Então está aí todos os 5 locais para você fazer essa missão, ok? Então é isso mano, se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão aí porque me ajuda muito E se você quiser apoiar o canal, colocando a tag vagabito na loja, eu ia ficar muito grato mesmo com o apoio que você está dando aqui para o meu conteúdo Então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou e eu fui!